Começou Vambora Obrigado Gabs, vamos acreditar Botar aqui Vamos avançar B 5x4, miolo é nosso, calma, não tem ganância É, eles foram com tudo Felps está esbocado, do jeito que ele gosta Desceu o duto Nossa senhora Viu da rampa, beleza, taco 5x3 galera, agora é jogar com calma Olha quem está ali na janela Não é a porra do Isaac Horrível, horroroso Horroroso Caralho, vi ele matando 3 Pistol nosso, vamos galera Com o pé direito, graças a Deus Vambora 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 É God sent É God sent Tem que respeitar Deixa eu baixar Deixa eu baixar esse volume aqui Beleza Felps tem M4 Temos 3 M4 Bartim de MP9 E o Lato de Famas Felps está ali fora Dá uma recuada Bartim do mal na A RZ aqui Beleza Se virou bem o Bartim Desviou da flecha ainda Sabe que tem um na azul Um na casa Beleza Normal Sabe que tem um smoke aí Eco seco dos caras agora 2x0 Vamos pro 3x0 Não plantaram O que você acha da God sent na nuke BT? Cara Porque eu sei que eles gostam de jogar nuke Eles gostam de jogar nuke E é arriscado Porque a nuke na Europa É um mapa muito forte É um mapa muito forte É um mapa como a Tren já foi Aqui na América do Sul É um mapa muito forte Porra Historicamente Só que A gente gosta de jogar E a gente sabe jogar nuke Tem umas entradas boas na A Tem todos os esquemas Acho Acho Que dá bom É um pique deles Mas que a gente gosta É não perder arma Não tomar Porra Pique à toa Lembrar que é um equinho Seco Jogar tranquilo Confiante Olha o Isaac Como ele vai já 30 de life Um salve para Recife A galera aí De Recife Terra do Taquinho Tamo junto Tu meds Obrigado pelo sub Viu garotinho Taco já avançou ali Tá na smoke Vai recuar Vai fazer um safe Para não dar mole Os caras estão Só querendo Dá mole para ver Beleza Taco Beleza Pegou um na smoke 5x4 Tá vendo como esse Isaac é fogado Não 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 Felps Felps Faz teu nome Garotinho Faz não Faz não 19 Dá uma segurada Vai para a base Chama o do mal Para ficar no seu lugar Taca o mais um Avisou que está fora já Todo mundo fica mais tranquilo Já posiciona Olha Pegou muito Do mal 3x0 Armado deles Vamos ver o que vem aí Né BT-30 Em 10 fps Vamos ver o que vem aí Vamos ver o que vem aí Já estou vivendo com um cara Que está rolando Padrãozinha deles Padrãozinha deles O jogo deles da Ancient Dependia muito da do Isaac Abrir sozinho Igual um cone E conseguir kill Agora eu quero ver Onde ele vai conseguir kill Na nuke Quero ver ele bater de frente Com o Phelps Lá fora O que ele vai achar Smokes fora Problema de latência Na vivo Está muito ruim Já dropei os subs Vai vir aqui Vamos entrar na calma Vai lá Avisou É porta 30 segundos Partiu Olha esse cara Fora Beleza O Phelps Já matou Tá barato Cara Não Não é possível Sério mesmo Se põe no lugar Do TR O nosso armado É com 30 segundos Entra a porta No walk Tá ligado O nosso armado Entra a porta No walk E a gente ganha Como assim Não o W radical TáDAY Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Sensando Tá ligado Tá ligado Tá ligado Pra lá Sério E Você� Tá ligado Pedi pro cara reiniciar de novo O sinal lá, velho Pedi pro cara reiniciar o sinal de novo lá Porque eu tô percebendo que tá dando umas travadinhas Beleza do mal, matou 2, 2x2 Sabemos onde tá Foi mal Bati na A Dominou a casa Aí alugou um apartamento na cabeça do TR O problema é ele saber que os caras já entraram Aí ele foi marotar e ser marotado por esse cara que tá fora Mas ele teve calma E agora, Rust? Vai viver de quê? Tira a mira, tira a mira, tira a mira Tá bom, tira C4 é nossa Oxe, não pegou Beleza, Bartim Beleza do mal Vamos 4x1 Eles tem dinheiro ainda E a gente pode buscar agora, velho 5x1 e resetar eles de vez Será que eles vão vir pela semi? Nossa, a água tá Próximo pausa eu vou ali pegar esse negócio Sou bota-fogo Não sei não, galera Ó a noção, tá vendo? Pra não tomar lá de cima E esse cara só fica aí, ó E passou E passou Deixa eu ver O bicho vai checar ali, galera Pra arrumar aí Eu vou buscar água Mas não tem como ir agora não, pô Ó, o taquinho já desceu Adulto Do mal vem Dá um pipocozinho Só umzinho E sai fora Sai fora, sai fora Nilde Olha o I.M. Onde já tá, velho Ninguém sabe do taco Ninguém sabe do taco Matou um já Ô, cameraman Ué, taco Deixou plantar Quando eu olhar Vai tomar de lado Padrão, mas matou Tá bom Pegar ali Onde já tá分 Onde já tá Counter-Terrorista Vim Obrigado. Nossa, reiniciou. Reiniciou o sinal. Será que vai? Beleza. Beleza, voltou. Espero que seja melhor, galera. Pedi para reiniciar lá. Vazou tudo. É a vida. Aí deu o desço. Pronto, cafezinho feito ao vivo. Vai passar para a esquerda, aquele padrãozinho. Será que viu? Viu nada? Tá bom. Os caras trabalham devagarzinho, né? Com a 37 segundos, eles estão no galpão, velho. O problema é esse, ó. Trabalha devagarzinho, a casa cai rápido. Se 29 segundos está lá... Nossa, do mal. Quem é a fera? Isaac. Dá tempo de ir... Dá tempo de ir... Acho que não dá tempo de ir a não. Nossa, os caras beitaram muito, velho. É mesmo. Os caras enganaram nós, né? Fizeram a gente acreditar que era A, velho. Escadeira nova é boa? É sim. Aqui, ó. Aqui, ó. O Felps dropa uma. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos jogar rápido. Olha ele, velho. 2 barra 7. 2 barra 7 a boa. Nossa, machucou o HE, hein? Esse M sempre fora, fazendo aquele lurkzinho. Os caras sempre jogando na calma. Tentando punir o CT antes de tudo. Eles não tem muita coisa na nuke. O que eles tem, velho, é as finalizações em cima da hora que muitas vezes confunde, né? O que, ó? O TR dos caras é basicamente punir avanço. Agora veio. Agora veio. Um minuto. Vem entrada, smoke. Só que ele vai entrar... Olha, ele vai marotar nessas smokes. Marotou. Marotou. Puta merda, velho. Sempre tá bem o cara, né, velho? O cara sempre tá bem, velho. Sempre tá na boa. O do mal desconfiou. Vai subir agora. Subiu. 30 segundos. O que que é isso? Que porra de... Olha lá. Aí, tá vendo como é que fica o rotator? Ele ficou doido na hora dessa, ó. Ele não consegue ler, ó. E é porta no walk. E aí chega com 20 segundos, é porta no walk. Então vem. Beleza, porra. Assina, Bartinho. Ah, que bom seria se o Bartinho jogasse todo dia. Ai, 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 ai. Tem que respeitar, porra. Mas tá vendo? Tem que ter cuidado, velho. O rotator fica doido numa situação dessa. O que que o TR fez? Nada. Teve smoke fora. Será que marotou? Será que não marotou? Tem que desconfiar de tudo, velho. Ô, Gabriel. Tu tem que ter calma, irmão. Na vida, a gente tem hora que a gente tá desmotivado mesmo. Tem hora que a gente toma uma atitude errada, que a gente não quis machucar alguém ou acontece. Tu tem que ter calma, velho. E o principal é uma coisa, Gabriel. Tu tem que saber. O que passou, passou, meu irmão. Tá entendendo? Não adianta a gente ficar mal pelo que a gente já fez. A gente tem que tentar consertar. Se é um erro, né? Não fazer de novo. Mas tentar ver o que que dá pra ser feito. O que que dá pra ser feito, né? Não sei o seu caso aí, o que que você tá falando isso. Mas se desculpe. Mude sua postura. Né? Evolua com essa situação. Se ficar se botando pra baixo, abalado, chorando pelos cantos, não adianta de nada, pô. Tem que ir pra frente. A vida é pra frente. Né? Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem, velho. Tamo indo bem. Eu queria esse armado porque esse armado vale 2. Viraria um 8x2 legal, tá ligado? Se a gente perde, fica um 6x4. Fica estranho, velho. Esse armado é o mais importante do jogo até aqui, velho. A VOD da Feijuca não tá salva. Infelizmente eu perdi ela. N-A-B-T. Perdi a VOD da Feijuca, né? Oxi. Aquele dia foi massa, velho. O dia da feijoada foi massa. Ó, tá aqui, tá ali, bem postado na B. E os caras não mudam o estilo de jogo, velho. Ó lá. Trinta segundos. Cara, eu nesse momento, se eu sou o técnico aí da God Sinto, eu já falaria, velho. Evita usar granada anti-rush. Nem gasta, Molotov de início. Guarda mais pro fim do round. Tem que começar a ter essa leitura, né? Guarda recurso pro fim do round, ó. Pra não tomar essas entradas na mira, ó. Mas agora que a gente entendeu, ó. Lato. Assina, garotinho. Você brilha. Que assinatura bonita, né? E ó a grana dos caras. Por que que eu falei que esse round era importante, ó? E a gente fez economia um pouquinho. E olha a grana deles. Agora é 8x2. A gente tá no caminho certo, velho. Pra você que desacreditou, vai fazendo fila aí, viu? Que vem terceiro mapa. Fila pra quê, BT? Fila pra pedir desculpa. Pode vir de 2 em 2, de 3 em 3. Faz dupla igual na prova do líder do Big Brother. Vem pedir desculpa em dupla. Pra facilitar. Você banalizou. Pô, isso aqui é um playoff, meu irmão. Isso aqui é um playoff de um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Se o cara der 3 HS defendendo bomba e não puder ter uma assinatura, eu não sei quem tem. Beleza, deu uma punidinha. Deu uma punidinha. Puta, e o Taco não pegou essa... Ah, beleza. Mas tem o Lato pegando, ó. O Taco pegou a info. O Lato pegou a info, desculpa. Vai subir. Dá tempo. O que é isso, Lato? O que é isso, velho? Tá bonita essa telinha, né? Ó. Ó o... O mel ali na parede. Ó lá. O que que aconteceu? Olha o que que ele fez ali, ó. O que é isso, meu irmão? Beleza, velho. Assina! Pegadinha, porra. Aí não, aí não. Assina não. Aí também, porra. Léo, obrigado pelo sub, viu? 8 a 2. Vamos pra mais um round. Pra mais um round que vale 2, galera. Pra mais um round que vale 2. A gente botou o Terno em uma situação delicada, velho. Se eles não conseguirem jogar aqui agora, a gente faz uma economia boa. Encaminha muito bem esse Ralf, velho. Cada ponto... Ó. Beleza. Tá achado. O Adar morreu. Nossa senhora. A mula é resistente. E o Isaac, o ídolo de vocês, tá com quantos frag, hein? Joga muito, não é? O cara não joga muito? Quantos frag ele tá aí? Ah, não, velho. Oito a dois. Eles vão passar fora, não. Tão pegando o galpão. O Phelps tá ligado. Tá naquela situação, né? Que tem que mirar tudo. Tá desconfiado de tudo, mas não tem certeza de nada, velho. Ó, o Bartinho tenta dar o suporte. Tá ali. Esse frag é bom, hein? Hum, escutou. Escutou. Nossa, que azar. Oxi. Vai colar. Taco. Beleza. 4x1. Sol 0. Vai cair na mirinha do taco, ó. No colinho de papai. Não. 9x2. Olha o dinheiro deles. As notícias não são boas, hein? As notícias não são boas, velho. Obrigado, Japs. Obrigado, Murilo. Tamo junto. Isaac 2x11. Gastou tudo na Ancient, né? Pô, FPS tá baixo, não, mano. É que eu tenho que fazer um esquema. Quando for rolar esse jogo, eu vou ter que fazer um esquema com o Gal, que ele tem um esquema que fica melhor, velho. Eu vou até pedir pra ele, velho. Eu vou até pedir pra ele. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar no Zap aqui. Dá um Zap pra ele aqui. Ai, meu Deus. Foi bom. 9x2, 5x1. Tava mandando mensagem aqui, porque se eu conseguir colocar no Feed... Se eu conseguir colocar no Feed... Consegui o Plante. Tá bom. Se eu conseguir colocar no Feed, fica legal, velho. Vai ficar menos travado, tá ligado? Aí vai correr melhor. Olha, o Gal é muito rei, velho. Que bicho rei. Deu a Guth. Já falou consigo sim na hora. Caralho, filho. Eu vou deixar no jeito aqui. Tá ligado aqui. 10x2 igual de 100 é o armado, hein? Aí! Aí! Não! Beleza! Recorre, recorre, galera. 5x3. Valoriza. Valoriza. C4 é nossa. Beleza, Felps. Tá bom, Felps. 4x2. Relaxa, galera. Vamos segurar esse round um pouquinho, porra. Meu Deus. Obrigado, viu? Quem tá elogiando a camisa aí. 3x2. Calma. A gente sabe onde tá a C4. Começou a ficar na bad do mil. Ó. Entregamos pra eles fora. Fora de vocês. Taco puniu. Falou que são os dois. Já viu os dois. Tá bom, Taco. Beleza. 17 lives. 2x1. Não ganha. É! É! Vamos! Agora é armadeiros, porque o loss bonus tá muito alto. 11x4. Galera, esse 12 aqui ia ficar gostosinho, velho. Leiteiros Legends? Vai! Agora é o seguinte. A gente perde, a gente é ruim. A gente ganha, os caras é leiteiro. Porra, o que a gente faz pra ser bom? Meu amigo, que CT é esse? Tem que respeitar esse CT, meu amigo. Tem que respeitar esse CT. Não tem como? O mapa pique dele, sim. Ih, olha lá o leiteiro chorando. Cara, mas vou falar. O Isaac, eu falei, velho. Eu conheço o Newby só pelo jeito de andá-lo. Pelo chat, eu olho. Quer ver? Ó. Lucas Edilson é Newby. Só pelo Nick eu sei, pô. Lucas Edilson 11. Eu sei que é Newby. Só pelo Nick. Eu tenho experiência. Então, assim, esse Isaac, só o jeito do boneco se mexer, eu sei que é entregão, pô. Eu sei. Eu conheço. Agora fodeu, ó. A gente pegou, perdeu um pouco do, 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 da, do, da linha do jogo aqui, ó. 11 a 2. 11 a 4, já tá bom. Mais um 12 a 3. Aí fica garoto. Aí. Não, tá com... Eu chequei com... Eu chequei com... Eu chequei com esses dois. Deu bom. É isso. Só do mal, véi. Cutucando. Cutuca. Agora pega... Que isso. Que chicotada. 2x1, 2 de adado. Por favor. Pega um M4 aí e vamos pro jogo. Quero ver sair. Quero ver sair. Sai sim. 12 a 2. E eu não quero mais 12 a 3, não. Agora eu quero é o 13 a 2 pra fechar o caixão. Close the coffin. Close the coffin. Ganhou. Ganhou de 2 a 1. Dá 0, 0 sim, Júlio. Pelo meu nick eu sou o quê? Chuchuquinha Túlio. Isso aí não passa de level 12 da GC. Com todo respeito aos level 12, viu? Close the coffin. Close the coffin. O Bartinho já dá um apavoro dentro. Eles vão passar fora. Esse foi o TR 12 a 2 mais demorado, né? Porque os caras... Nossa. Olha, beitou. Beitou com a flecha, hein? Que isso. O nome disso é Team Play, viu? Essa flecha do lado pro Bartinho aí. Tem que respeitar esse CT da Godicent. O problema é isso aí, ó. Mas o Rush, eu vou falar. Tu sabe que quem sobe cat de Eagle... Cês sabem. Cês já viram esse filme. Eu vi ao vivo. O estádio ficou chocado. Quem sobe cat de Eagle, tu sabe o que acontece. Aquela velha nicada, ó. O psicológico já vai lá embaixo. Olha lá. O que ele tá fazendo? Botou a smokezinha na cumbuca. Vamos, Bartinho. É contigo, meu garoto. É contigo, meu garoto. É contigo, meu garoto. É contigo não, meu garoto. Deu merda. Aqui é 12 a 3. Mas tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. E tá melhor ainda agora, ó. Tá melhor ainda agora, ó. Ó, e vê se melhorou, galera. Agora tá no feed do Gal, velho. Tá no feed do Gal. Gal mandou avisar, né? Não, o que fez o Pix? Eu vou agradecer ele aqui. Pronto, já agradeci. Deixa eu botar o volume aqui. Ah, me perdi. Meu Deus do céu. O que que tá rolando? E por que que tá sem som? Nossa, tá sem volume. Vou ter que voltar. Nossa senhora. Relaxa, eu já conserto isso. Vai dar tudo certo. Não, pode entrar lá, porra. Não tem problema, não. Voltou, voltou o volume. Ele pensou, ele percebeu. Ele percebeu. Tamo com o volume. 2x1, bomba plantada. Deu bom, deu bom. Não vimos nada, mas deu bom. Eu não vi nada, mas deu bom. Que delícia, torcer Pagode Cent. Que delícia, velho. Eu estaria triste se meu ídolo fosse o Isaac. Eu estaria triste se meu ídolo fosse o Isaac. Graças a Deus eu torço pro taco, né? Graças a Deus. 13x3, aqui acabou, né? Aqui acabou. É só pra dar uma surra mesmo, pra vir pro terceiro mapa, mas... E é vertigo, viu? Uma dura vertigo aí que vem pro terceiro mapa. Opa. Taco. Deu tudo certo. Foi aqui, foi ali. Eles vão guardar um scoutzinho que não oferece perigo a ninguém. 14x3, botamos o cara no lugar deles, hein? Botamos o cara no lugar deles. Que delícia, velho. Rust. Se deu a pérola lá. Lato. Tu viu a ousadia, a petulância do cavalo? Sem mira. BT, você é foda, mas por que tá com a camisa do Silvio Santos? Galera, pra quem não acompanha muito as lives aqui, tá vindo só por causa do jogo. Antes de tudo, eu peço pra seguir o canal, pra dar uma chance. Cola aí durante a semana, pra gente trocar a nossa resenha de sempre. Sempre tem coisa nova, tem IRL também. E tá perguntando sobre a camisa, é que aqui na live, toda sexta-feira eu faço casual Friday. O que que é isso? Eu boto uma camisa, um estilo diferenciado na sexta-feira, né? Daquele jeitinho, pra ficar diferente. Então toda sexta, você também é convidado a pôr uma roupa diferenciada. Posta lá no Insta, se você estiver vendo o jogo aqui com a sua roupa, o seu outfit. Inimigo da moda, tá bom? Não, o que tá se arrumando no escuro, velho? Pô, BT, vazou pra caralho o feed, mas não tem problema não, pô. É um canal da Twitch, normal, tá? Se você quiser assistir lá, pode. Só que não vai ter, né, a minha... Toda a minha beleza. E também a minha voz. Que, por sinal, tá rouca. Todo dia sexta, 14x3, velho. Que delícia esse jogo, viu? Cara, era pra gente matar em 2x0, né? Porque vocês lembram daquele, no último round da Ancient? Que a gente tinha tudo pra ganhar? E aí, junto àquela Ancient com essa nuke aqui... Cara... De uma coisa eu falo pra vocês. De CT, a gente tá bem servido, velho. Tanto na Ancient, quanto na nuke, a gente tá com um CT forte. Graças a Deus. Ah, não sei falar esse mapa, não, pô. Ancient. Ancient. BT, qual vai ser o almoço? Cara, provavelmente uma carne. Assim que acabar, eu vou dar uma olhada. Uma carnezinha. Um arrozinho mesmo, né, de peri. É Ancient. Tamo junto, Gabriel. Leo Lima, obrigado pelo sub, viu, meu irmão? Quinze a três. Aqui é só... Aqui é só comemorar, viu? Esse Brock, obrigado. Aqui é só comemorar, velho. Aqui é só comemorar, velho. Aqui é só comemorar, velho. É hora do highlight. É hora do highlight. Caramba. Aqui é badal o quê? Mita Araújo, obrigado pelo sub. Isso aqui é a Lady BT pura e clássica, né? Lady BT número um. Essa é a pura e clássica. Aqui já acabou. Aqui é a hora de mandar o salve, ó. Salve, Dead. Salve a galera do GodSense. Vitinho. Salve, João, da GodSense. Salve, ADR. Salve, Chuck. Salve todos os times de CS aí, ó. Se alguém da T1 estiver assistindo esse jogo, salve também. Salve, galera da Zero Zero. Aqui é só mandar salve. E acabou já. Aí, ó. Tá nele, Taquinho. Tá nele, Taquinho. Tá nele, Taquinho. Mais um, Taquinho. Mais um. Tá bom. 4x2 já avisou. Olha o Isaac onde tá, velho. Um salve aí, ó. Pra galera do canal. 3x2. Uma plantada. Sabemos onde tá. Olha o Thelps, pronto. Já sabe onde tá. Tá miolo. Não dá cara aí quando eu dou a cara aqui. Quando eu atirar, vou me dar o contato. God Descent. 16. Gamer Legion. 4. Mapa deles, viu. E eu botei 3 mapas. Papai tá grandão. Ganhei meu bet. Olha lá. Comemora, comemora. Comemora.